Fala galera, vídeo novo iniciando pra vocês e foi um sucesso a venda dos meus coletes, mano Muita gente veio me mandar mensagem lá no Instagram, no vídeo anterior que eu fiz aqui de vendas de coletes Porque eu tinha um monte de colete parado, cara, tinha recebido um monte de colete aí de patrocinador e tudo mais E eu acabei vendendo bem baratinho, então se você não tá entendendo o que aconteceu, é um vídeo anterior a esse E aí eu resolvi fazer a segunda parte desse vídeo porque eu mostrei essa mala aqui no vídeo anterior Essa mala gigante e cheia de coisa de Airsoft, olha o tamanho dela, sem brincar, tem muito magazine, tem farda, tem plataforma de perna nova Tem bateria, tem um monte de coisa nessa mala, olha o peso que ela tá, cara, tá muito pesada Então essa segunda parte do vídeo é especialmente pra você que tá começando no esporte ou quer comprar algumas coisinhas boas aí pra você usar no dia a dia de Airsoft Pagar menos, né mano, porque isso tudo aqui eu vou vender, eu vou mostrar pra vocês o tanto de coisa que tem Eu tô tipo o tiozão da Polishop, eu já vou até sentar aqui na minha cadeirinha, vou dar uma rebaixada nela Ai, droga, é o Braia E eu vou começar a mostrar tudo aqui pra vocês porque tem coisa pra caramba e pro vídeo não ficar longo e não ficar chato, né moleque Então vamos à abertura dessa mala e lembrando, se você quiser comprar alguma coisa dessa mala Chama eu no Instagram que tá aparecendo em algum lugar do vídeo aqui da tela Ou na descrição do vídeo tem meu Instagram Eu só consigo fazer a venda por lá porque eu tenho que mandar a foto pra você, entendeu? Então aqui no YouTube eu não consigo mandar a foto, então fica muito mais prático lá no Instagram E os itens que eu vou mostrar é só isso que eu tenho mesmo, não tenho mais de um, tá? Se tiver mais de um vocês vão ver aqui na hora, beleza? Então vamos aos negócios, moleque Se liga só, a malona tá aqui já no esquema, tá ligado? O meu chinelão tá lá no esquema também, tá ligado? E vamos lá, mano, se liga Pronto Abrir bem ela aqui, ó Olha o tanto de coisa que tem Vamos começar aqui por essa plataforma aqui de perna Essa plataforma é geralmente pra quem usa um jogo mais tático, né mano? E olha a qualidade disso aqui que a TAC faz Máciuzinho Prende no cinto, tá vendo? E eu nunca usei isso daqui Você pode prender o que você quiser, ele é modular, tá vendo? Diferente das outras plataformas que a gente vê Olha só, tá vendo? Nunca usei novinha, viu? O colete que sobrou também, um dos coletes foi esse chest rig Que não é nem colete, é um chest, né? Novinho também, olha que bonitão Esse aqui eu ainda tenho, tá? Então pode me chamar no Instagram As baterias Olha, essas baterias estão novas, tá? Pode ver que não tá gordinha nem nada, tá vendo? Nenhuma das duas As duas são 11.1 Esse aqui é de 900 mAh E essa daqui é de 1500, se não me engano Olha lá, esse aqui é de 11.500, tá vendo? E por que tá com o XT60? Justamente porque eu troco, galera É melhor o conector, dá menos falha, tal Essas paradas Melhor aí a resposta da bateria com o seu armamento Então por isso que eu troco Mas estão novas, tá? As baterias Tem o carregador aqui também, ó Carregador novinho Nossa, olha só, velho Quem quiser um carregadorzinho aqui também, ó Novinho, nem abrir, velho Esse daqui inclusive mostra, ó Quando as células estão carregadas Muito importante ter isso, tá? É qualidade, tá, galera? Tenho também esse carregadorzinho Tem uma porta camelback Que funciona como mochila também, né, ó Verde oliva Esse daqui é o único que eu tenho, viu? Pode ter certeza E tem mais um tan ali, ó Ele tem aqui as aberturas aqui dentro Dá pra você colocar uma plaquinha aqui dentro se você quiser Tem esse bolso aqui utilitário Então, e ele é modular, tá, ó Pode ver Beleza? Tem esse daqui também Esse aqui é uma bolsa utilitária da TMC, mano Originalzaço Isso aqui vale uma graninha, viu, filho? Só que comigo aqui Vocês estão ligados que vocês vão pagar menos Aí, ó TMC mesmo, tá? Pode ver que até o negócio de modular dele é durinho É diferente do... Não é mole, tá vendo? Aqui nessa parte aqui, ó Tenho também isso aqui pra vender, ó Esse aqui é muito legal, viu? Olha a cor disso aqui, velho É diferenciado, né, mano? Temos aqui um camelback da Atac Camelback não Porque não vem a bolsa de dentro, né? Mas eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó Olha a qualidade desse produto, velho Isso aqui Você coloca água gelada aqui Vai ficar geladinho Pro resto do game, velho Pro resto do game mesmo, mano Tem porta-rádio aqui também, ó Isso aqui vai separado, tá? São dois itens separados, hein, mano? Vai querer fazer promoção aí não, hein, meu? Cara, e realmente tem coisa demais Isso daqui foi uma das coisas que eu mostrei no vídeo, tá? Que é uma luva feline Meio dedo novinha também que eu tenho Tamanho M Vou mostrar pra vocês aberta Aí, ó, se liga na qualidade da luva, mano E é feline, né, cara? Feline é coisa boa demais, fi Olha só Tá vendo? É meio dedo, ó E é couro bovino mesmo, cara Couro bovino que os caras fizeram, tá? Depois dá uma lida pra vocês verem, ó Tenho também, só tenho uma unidade dela Isso aqui é de GoPro Já já eu mostro pra vocês Mas ali não tem nada de interessante A não ser quem tem a GoPro aí Isso daqui é uma outra plataforma de perna Só que é uma bolsa utilitária Cara, esse aqui é muito legal, né, mano? Ó, se liga Tá vendo? Ela fica grandona aqui Várias, vários bolsos Olha que legal Aí quando vocês forem me chamar no Instagram Vocês falam assim Ó, eu vi o seu vídeo no Instagram Eu vi o seu vídeo no YouTube E eu quero X coisa, tá? Senão a gente se perde também, galera Então vai pegando os nomes aí E já vai anotando, beleza? Galera, eu tive que parar um vídeo Pra dar um recado super importante pra vocês Sigam no Instagram O Campo Airsoft Detroit Field Um dos maiores campos de São Paulo Com misto de CQB e área aberta, cara É uma área de um frigorífico abandonado Onde você vai jogar de pistol Assault, DMR e até mesmo sniper, cara Vocês têm que conhecer esse campo aqui na Zona Oeste Airsoft Detroit Field no Instagram, beleza? Inaugurar ali o segundo andar Tá muito louco, mano E agora bora voltar pro vídeo aqui das vendas Porque eu quero mostrar pra vocês Os magazines da KWA, mano Aí, ó Luva 511 verde Muito legal também Esse fardamento Eu acabei de vender, na verdade Antes de entrar nesse vídeo aqui, galera Eu peguei esse kit aqui, ó Que é essa farda Agora vai atacar minha alergia, viu, fi? Essa farda e mais uma combat Aqui, ó E mais essa combat aqui Isso aqui são fardamentos reais, galera Vocês botam fé, mano? Isso daqui é fardamento real mesmo, mano E o cara já comprou, mano Isso aqui eu vou até deixar de lado aqui Porque eu tenho que entregar pra ele Antes que eu venda pra outra pessoa, né? Esses fardamentos são muito legais Eu só tinha um, infelizmente Agora eu tenho um Multicam Black aqui, ó Esse daqui eu vou vender muito barato Esse Multicam Black, tá? Porque esse Multicam Black aqui, olha Ele tá rasgadinho aqui atrás, ó Mas pra jogar Airsoft, né, mano? Pra jogar Airsoft tá valendo, né, galera? Acaba rasgando mesmo E como eu vou vender bem barato, mano Então vai compensar pra quem comprar, tá ligado? Tenho essa Combat aqui também, galera Mas que Combat é essa, velho? Ah, não? É da Operação Carcará 2018 Não, isso aqui não vale, galera Isso aqui é meu de presente Nem a pau Coldre Universal Tan Olha que legal isso aqui, ó É de perna, tá? Então você amarra no cinto aqui, ó E depois na sua perna Isso aqui é muito legal ter Porque não solta nem a pau Tem o Coldre Bellica Esse daqui só tá a primeira parte dele Que isso aqui é do cinto Esse Coldre é aquele estilo Robocop Com trava dupla, sabe? Grandão Que cabe praticamente qualquer pistola Que vocês têm aí no mercado de Airsoft, saca? E essa parte aqui Você acopla ele pra ficar no cinto Ou tem a plataforma de perna Pra você gordar ela na perna, tá? Eu vou colocar imagens desse Coldre Bellica aí Que ele tá novinho também Só que a segunda parte tá na oficina também Tá na firma, na verdade, mano Então eu só tô com essa parte Mas eu lembrei dele Mas eu vou deixar imagens aí E quando me chamar no Instagram Vou mandar imagens reais dele, beleza? Tenho mais essa Combat aqui Essa Combat Multicam Zerada Essa daqui eu nem coloquei no corpo Tamanho G, tá vendo? Olha lá, da Fox Boy Essa daqui tá muito legal também Essa daqui eu nunca usei, galera Aí, ó Fica a dica também Tá vendo, ó? Ó que legal Show de bola? Pode chamar nós, moleque Bateria 7.4 Novinha Nem tirei da capinha Mas aqui é uma 7.4 De 1300 mAh, tá, galera? Também tem disponível Carrie Randall Da Simoca, mano Esse daqui é o antigo Carrie Randall Da Simoca, tá? Então tá aqui, ó Tem também pra venda Zerado, zerado, zerado Porta rádio Da Ataque Esse aqui é da Ataque Tá meio originalzão Tá vendo, ó? Disponível também pra venda Esse aqui tá zeradão também Tá? Isso aqui é um porta rádio Mas cabe outras coisas também Se você quiser inventar moda Mais bolsos aqui Olha os bolsinhos Que eu tenho preto aqui, ó Pra quem gosta, ó Esse aqui, esses mini bolsinhos aqui Da Warfare, tá vendo, ó? Isso daqui também é Warfare, tá, galera? Dá pra ver pelo Pelo Negocinho aqui, ó Tá vendo? Esse aqui são bolsos de qualidade, ó Esse aqui é bom pra guardar granada Celular em jogo Essas coisas, ó Tenho também Ahn Magazines eu tenho Arroca, velho Olha isso daqui, mano Ainda tenho dois magazines da KWA Beleza? KWA original, beleza? Olha só K120 Tenho esses dois magazines ainda da KWA Novinho E esse monte de magazine aqui, velho Tão meio desgastados Porque é de ferro, né, mano? Vai ralando, vai ralando Rala, 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 rê Rala, 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 rê Olha o tanto de mag que eu tenho Tudo pra vender Esse aqui é de AK-47, ó Quem tiver AK aqui também, ó Pode comprar Tem esse Foregrip aqui também, ó Novinho Nunca usei na minha vida, velho Foregrip O que mais que eu tenho aqui, mano? Mais um mag de AK Uhul Usar caseiro de plantão aí Cola, moleque Tenho Bandoleira da DAX Essa bandoleira aqui é bem legal Porque ela é bem larguinha, tá vendo, ó? Isso aqui incomoda menos Então tem aqui Bandoleira da DAX Cotoveleira, mano É isso mesmo, olha aí, ó Temos logo um kit de cotoveleira aqui Mas dependendo do tamanho da pessoa que usar isso aqui Serve até como joelheira E tá zerado, moleque Se liga Tem também Aqui tá outra luva da 511 Tem fiel Aí, ó Pros homens aí Ou pras mulheres de plantão aqui, ó Tem fiel, moleque Se você não é fiel, mano Compre isso aqui que você vai ser fiel Pode ter certeza Chega de perder pistola no meio do mato Mano, olha Isso aqui é muito importante, tá ligado? Olha só Tem o fiel tanque também E acabou, hein, galera Ah, tem um protetor de red dot Zeradinho também Isso aqui é meu Isso aqui é meu Isso aqui não deveria estar aqui E essas vou ter aqui Bomba de fumaça Tem também Isso aqui eu não sei se eu vou vender não Porque eu costumo usar, velho Pra dar uma esfumaçada no CQB, tá ligado? Mas se quiser fazer uma oferta nela Quem sabe? Leva também embalato Mais uma bateria zerada Essa daqui também é de 11.1 Zeradinho, ó E a etamia Tá vendo? As baterias tá a cavalo, filho Tem um monte aqui Tem a bandeira da Alemanha aqui Que essa daqui é minha Foi de um evento que eu fui Daqui não vendo nem a pau E esse daqui é dos meus óculos da Oakley É isso aí Acabou a maleta aqui, mano Essa aqui não tem mais nada aqui dentro Que eu já tinha visto E aqui também não tem Opa, aqui tem sim Aí, ó Ah, aqui tem uns foregrip Ah, aqui tem uns foregrip E umas miras, velho Aqui, ó Que legal Olha o tamanho desse foregrip Viviano Tá preula, velho DMR isso aqui, né Esse aqui é o mais legalzinho, mano Mais bonitinho Olha o tamanho dele Tem esse aqui também De metal, ó Esse aqui eu acho que era da minha Livoa, cara Tenho quase certeza que é da Livoa isso aqui Se interessar Manda mensagem E pra quem tem GoPro, galera Eu tenho aqui também uma case, mano Black, Blackout Da GoPro Aí, ó Esse daqui é pra GoPro Até a GoPro 4 Até a GoPro 4 Acho que serve É o 4 ou 3, mano Eu usava na minha 3, tá E essa aqui é uma original da GoPro Mesmo Olha lá Original GoPro, tá vendo Só tá suja Essa case aqui Vale uma nota também, velho E eu tenho aqui Caso vocês possuem Alguém tem a GoPro E queira colocar Tem disponível também Demorou, galera Então, tudo isso Que eu tenho pra vender Por enquanto Tem mais coisa pra vender Garanto pra vocês que tem Mas tá lá na oficina Não tá aqui agora Então não adianta mostrar Beleza? Então se você se interessou Por alguma coisa Que eu mostrei aqui, ó Cola com o papito Chama no Instagram E não perde tempo Porque só tem isso daqui Que eu mostrei Beleza? Principalmente os magazines Os magazines vão valer Muito a pena Demorou, galera Então se gostou desse vídeo Larga o dedo no like Se inscreve no canal Se você não é inscrito E ativa todas as notificações Porque o YouTube Não tá avisando Então esses bazarzinhos aqui Rola direto, tá ligado? Aí ainda tem esses aqui, ó Olha essas armas aqui, ó Vocês querem que eu faça Um vídeo de armas Seminovas que eu tenho? Tem uma Scar L Full Metal Igual a real E uma M4 embaixo Essas Aegs É da Utilete Hauer Que eu pego armas Seminovas Reviso E vendo Por um preço mais barato Então se você tem Armas pra vender aí também Pistola Qualquer coisa Entre em contato Com o Papito aqui Porque eu tenho uma lista Vasta de clientes aí Prontos pra comprar sua GAN Beleza? Então tamo junto Valeu E fui malandro É nóis Tchau E... E aí